Bom, parei agora a explicação da semana 4, do PET 2, do terceiro ano do ensino médio. Vocês têm dois textos agora do Enem de 2018, do caderno 1, azul. Então, vocês vão ler esses dois textos, compreendem. Vão ler. A primeira, com o impacto das tecnologias e ampliação das redes sociais, os consumidores encontram na internet possibilidade de opinar sobre os serviços oferecidos. Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor de quê? Então, aqui nós temos um site que foi anunciado e aqui está um comentário sobre esse site. Então, a pessoa que escreveu esse segundo texto, ela tem a intenção de quê? Elogiar o trabalho proposto para a educação nessa era tecnológica? Bem, reforçar como a mídia pode contribuir para revolucionar a educação? Então, chamar a atenção das pessoas influentes para o significado da educação? Destacar que o site tem melhores resultados do que a educação tradicional? Criticar a concepção de educação em que se baseia a organização? Então, qual delas? Responda em português. What do you understand about the text 1 and 2? Então, o que você entende sobre os textos 1 e 2? O que é, então, essa academia? A letra C não é para fazer, tá? Porque ela vai aparecer na outra página, no outro exercício. Então, esta daqui não é para fazer. D. Reading both texts. Do they have the same points of view? Então, você vai ler esses dois textos. Eles têm o mesmo ponto de vista? Você vai justificar sua resposta. E. Baseado nos textos, você concorda com a opinião? O jeito que as pessoas... The way people with power and money view education is a simple sit and get. Então, que as pessoas com poder e dinheiro veem a educação como simples sentar e entender. Justifique sua resposta. Ou sem se aprenda, né? Agora é sua vez de escrever. Usando temas e conteúdos da gramática estudados nos exercícios anteriores, produza textos em inglês. Então, vocês vão usar tudo o que a gente viu até agora. Passado simples, presente simples, imperativo. Tudo o que nós vimos, vocês vão usar para escrever. Então, letra A. Para a primeira estrofe da música dos Beatles. Song, all you need is love. Então, você vai produzir um texto em inglês sobre essa primeira estrofe. All you need is love. Para escrever um texto para uma charge. O que você pode entender sobre essa imagem aqui? Ok? Entender ou escrever algo, né? Olha o que está acontecendo. Os filhos, o filho, o esposo e a esposa assistindo a TV. E no lugar da TV, temos um lixo. O que você podia escrever, né? Qual frase você podia escrever para essa charge? Lembrando que charges geralmente são observações, né? Críticas sobre a realidade. Então, lembrem-se disso. Para fazer uma pequena sinopse de uma série, livro ou programa de TV que você goste muito. Fazer uma sinopse. Falar rápido sobre o que se trata essa série, este livro ou programa de TV. Então, letra D. Para uma entrevista online de emprego. Escreva perguntas e respostas. Então, você vai fazer uma pequena entrevista. What's your name? Qual o seu nome? Qual a sua idade? Talvez, quais são os cursos que você tem? Quanto você pretende ganhar? Para qual setor da empresa você gostaria de trabalhar? Então, você vai fazer uma pequena entrevista. Lembrando que aqui, na primeira estrofe da música, que você pode escrever sobre isso. How you need is love. Que as pessoas não precisam de outras coisas. Dinheiros, dinheiro, bens materiais. Então, você vai explicar essa primeira frase. Ok? Bom, gente. Essa foi a semana 4 do PET 2 do terceiro ano do ensino médio. Ele tá com... E aí?